Oi gente, então quero mostrar para vocês mais um que eu fiz, corta-talheres, esse ficou assim, esse aqui eu já tinha feito, todo mundo gostou e tal, então resolvi fazer esse aqui, aí eu gostaria que você ficasse aí para você ver como foi que eu fiz, só para você ter uma base de como foi que eu fiz. Muitas pessoas sabem como fazer, sabem o material que usa, pote de sorvete, mas às vezes existem pessoas que não sabem, não tem noção, então eu estou mostrando para vocês aqui nesse vídeo como é que eu fiz. Gente, eu acabei me empolgando, fiz um negócio e não mostrei, mas eu vou mostrar aqui. Então, eu peguei essa toalha aqui de renda, esse caminho de renda, eu comprei baratinho, gente, numa passula aqui de Bangu, da minha cidade, no Rio de Janeiro, e como ela estava com algumas manchas de tinta que eu deixei sujar, eu estou reaproveitando os lugares onde não estão pintados, então o que eu fiz? Eu cortei, eu recortei, olha, ela é tipo renda, tá vendo? Eu cortei e colei, ficou assim. A cola que eu uso é essa aqui, essa cola é muito boa, gente, ela é extra adesivo PVA, que é própria para essas coisas mesmo, então ficou assim. E aí, eu cortei dessa forma aqui, desse jeito, dei uma recortada aqui, nas extremidades, né, eu recortei, não deixei essa rendinha, ela passou de amarelo, mas não tem problema, porque eu vou pôr no pote que é amarelo, depois eu vou pintar, tudo de amarelo, vai ficar assim, aqui eu dou os picotes para poder, então, fazer o acabamento, agora eu vou passar cola, e vamos ver como vai ficar alto, passei a cola, é porque existem várias formas, essa toalha, ele é legal, mas eu vou fazer o acabamento, porque existem, acho que uns 3, 4 partes da renda que você pode aproveitar, é porque eu estou filmando e estou colando, mas isso aqui eu dou uma chegadinha aqui para baixo, nada que não deu para resolver, depois a gente dá uns picotes aqui embaixo para poder fazer essa dobradeira, e vai ficando assim, vamos lá, encaixando, e assim vai. Esse finalzinho aqui, eu acho até interessante que ela pode ficar assim, ó, sobreposta, né, fica bonitinho também, dá até pena de pintar de amarelo, nem sei se eu vou pintar, mas vamos ver, no decorrer do processo eu vejo se eu pinto ou não. Depois de colado, né, eu decorei assim, dessa forma, eles ficaram assim, é, porque que eu ainda estou colando, não posso, porque que eu fiz isso? Só para mostrar que a gente pode fazer um acabamento, para o acabamento ficar melhor. Esse ficou assim, esse aqui é o que eu já tinha feito, né, que eu mostrei lá, nos grupos, no Facebook, e eu resolvi fazer esse acabamento, para mostrar que você pode fazer uma coisa delicada assim, na cozinha, por que não? Isso aqui não é uma coisa que você vai ficar esfregando, né, porque artesanato tem disso, é bem frágil, né, mas fica bonito também para decorar sua pia, sua cozinha, seu armário, enfim. Se você comprar um pote desse de sorvete novo, você pode fazer até para vender. Nesse caso aqui eu tô reciclando, né, eu tô reutilizando, mas se você comprar um pote, né, novo, você pode fazer até para vender. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí nessa ideia, compartilha aí nas suas redes sociais, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, porque eu tô sempre dando uma dica de reciclagem. Eu aprendo aqui, gente, corro para ali, corro para cá para poder passar para as pessoas aquilo que eu tenho aprendido, ok? Talvez não com tanta perfeição como eu vejo de pessoas aí, mas já é uma ideia que a gente pode dar para tirar um pouco do lixo das ruas. Ok? Beijos, até o próximo. Shalom. Tchau, tchau.